Muitos pacientes marcam e não vão. O que eu posso fazer? Cara, isso é muito comum. Vários dos meus clientes passam por isso. E o que a gente faz para corrigir isso aí? Primeira coisa, criar uma marca forte, uma marca desejada. Quando a marca é desejada, a marca faz com que as pessoas não queiram perder a oportunidade de estar perto dela. Então se a pessoa agendou com você, ela vai entender que você é escasso. E você sendo escasso, você vai gerar um grande valor para aquela pessoa. Então, o primeiro ponto é gerar com ela também um papel, um papo mesmo de compromisso. Que ela vai estar ali naquele dia, ter um script bem legal, ter uma conversa bem legal, um texto bem legal ali. Para deixar claro que aquela pessoa vai ter a oportunidade de estar contínua. Uma outra dica que eu dou para muita gente também, e que dá certo aqui também, é cobrar um valor simbólico. Um valor inicial ali de... Muita gente faz de 50%, mas pode ser até de 10, 20% da consulta logo na marcação, para confirmar a marcação. Porque assim, dessa forma, a pessoa já gastou ali 200 reais, 150 reais, ela não vai deixar de ir. Você gostou dessa dica? Se gostou dessa dica, clica lá no meu link da bio e se candidate agora à nossa mentoria, Dr. Creator. Valeu? Um abraço.